E aí galera, tudo tranquilo? Eu vou aqui falar rapidamente sobre como editar documentário. Só que lembrando que documentário não é uma realidade, né? Documentário é um ponto de vista de um grupo, de um diretor, de um roteirista. Então, na verdade, você entrevista as pessoas e tenta pegar qual o seu ponto de vista dentro daquela fala, né? E aqui no Movie Maker, o que você vai fazer é algo bem simples. Na verdade, você vai marcar os pontos iniciais e finais, né? Ou melhor ainda, você vai dividir, porque quando você faz a marcação do ponto inicial e do ponto final, ele corta o restante do vídeo. Assim não. Vamos ver na prática como funciona? Então vamos lá galera, como é que eu vou fazer? Adicionar vídeos e fotos, né? Então, ó, deixei aqui separado a professora Marlene e a professora Giovana, né? Então, na verdade, o que eu fiz? Olha aqui, ó, isso aqui, o Movie Maker está preparando o dispositivo, ou seja, sempre que você grava um vídeo, o vídeo fica às vezes pesado. Então, o Movie Maker, ele tem que adequar a qualidade do vídeo, a leitura do vídeo, para ele poder entender. Por isso que fica esse reloginho aqui, que ele ainda está fazendo nessa leitura. É bom lembrar que o que um computador, o que um software faz, ele vai estar fazendo a decodificação do material, ou seja, o vídeo, ele está codificado, né? Um código 010101, as barras, as auspites, e o programa que ele vai estar fazendo, é interpretando isso para poder funcionar. Então, dependendo do celular que você use, da máquina fotográfica que você use, ele não vai ter os codecs para poder fazer a leitura, tá? Dependendo também do seu processador, como eu já falei, esse espaço aqui vai demorar para acabar. No nosso caso aqui, já acabou, né? Então, tem sempre que levar isso em consideração, ok? Quando eu entrevisto uma pessoa, eu tenho que ter um objetivo. Sem objetivo, eu não consigo saber o que o pessoal vai estar falando. Sem objetivo, eu não estou contribuindo para a minha narrativa, para a minha história. Então, eu vou contar rapidamente essas duas entrevistas. Eu com o grupo, estamos realizando um documentário lá no Sítio Floresta, né? Com os moradores do bairro Sítio Floresta. E o documentário se chama Uma Escola Chamada Independência, ok? São duas partes de entrevistas com essas professoras. Na verdade, elas falaram com cada uma por um médio de 15 minutos. Você vê que o material final aqui é de 5 minutos. Eu botei cada uma falando por 2 minutos. Fiz um pequeno resumo do que cada professora fala. Isso é importante, para quê? Para que eu possa, agora na edição, organizar como eu quero, né? Organizar a fala delas. Então, vamos por partes. Então, primeiro no documentário que eu faço, antes de entrevistar a pessoa, é saber o tema que eu quero. Então, meu tema era a Escola Independência. E as perguntas foram justamente, qual a importância da escola no bairro? Como a pessoa começou a relação com a escola? Quantos anos ela trabalha naquela escola? Então, foi assim que eu fui criando as perguntas, ok? Eu já assisti esse vídeo, né? E fiz um resumo. Eu fui ouvindo o que cada professora comentou e fiz um resumo. Então, aqui só para vocês verem, né? A primeira professora, que foi a professora Marlene, ela falou um pouco que a professora tem que ter onde na escola. Ela falou que quando ela chegou era uma escola pequena. Ela falou de problemas de estrutura, de chuva, né? Que os alunos não iam para a escola. Ela comentou também um pouco sobre a sala que era assombrada, mal assombrada, que as pessoas não iam. E do sistema que era precário naquela época. Então, do que eu peguei da fala dela, foi isso. E da professora Giovanna, ela foi que trabalha no sítio, na escola, há 23 anos. A escola é referência para o bairro ali. E ela falou uma coisa interessante, que é os ex-alunos voltando para a escola. Eu tinha que fazer isso com cada um dos entrevistados. para eu ter uma base, para agora poder estar montando, ok? Então, primeiro eu vou... Porque, diferente da ficção, no documentário, você não tem um roteiro fechadinho, bonitinho. O ator vai falar, oi, o ator vai falar, eu vou embora. O ator vai falar, te amo, te odeio. Você organiza isso, né? No documentário, não. Eu fiz as perguntas e ela falou o que ela achou, o que ela quis, né? E eu tenho só que tentar me organizar e entender aquela fala dela, entender aquelas ações. Ok? Então, vamos lá. Eu vou, então, começar, vou dividir em duas partes. Primeiro, falando um pouco da escola, né? Do início da escola. E depois, um pouco sobre o bairro, tá? Eu vou tentar intercalar as professoras. Não vou colocar só a fala de uma e só a fala de outra. Eu vou tentar colocar um pouco da fala de cada uma. Vamos ver como isso funciona no Movie Maker? Então, aqui tá a fala da professora. Então, eu vou aqui em editar, né? Só que eu não vou usar o ponto inicial, o ponto final, porque senão eu vou perder o resto do material. Eu vou só ver onde eu quero e cortar. Eu vou ficar com pedaços cortados de informação. Como isso funciona? Eu vou dar a barra de espaço aqui, que vai ser o nosso player. Vamos ver? Marlene, lemos com... Há 31 anos. Então, esse primeiro, ela fala do... Que mora ali... Que o nome dela, Marlene, e que mora ali há 31 anos. Então, não importa agora essa informação. Posso colocar no crédito. E como é que foi esse número de crédito? Agora, eu vou dividir, que vai começar a falar. Então, dividir. Então, tem uma informação aqui, que a princípio eu não quero muito. Posso deixar lá para baixo no final. Ou poderia também apagar. E agora sim, a parte que eu quero, que é aqui no começo. Quando eu cheguei aqui, eu peguei uma turma de 11 alunos, todos com mais de 14 anos. Uma primeira série. Nós tínhamos duas salas de aula, um banheirinho, o refeitório. E aqui, onde nós estamos, funcionava o posto de saúde. Então, essa fala aqui é interessante. Eu vou dividir. Porque eu estou dividindo. Quero essa fala aqui, que é o posto de saúde. E agora continua. Se eu desse ponto inicial, ponto final, toda a fala da professora Marlene ia perder. Ok, gente? Vamos lá? Então, era um terço do que nós temos hoje. Aqui eu perguntei sobre as dificuldades. Não quero minha pergunta. Posso só dividir. Aperto aqui, seleciono e do Adel. Pronto. Vamos ver agora só. Só quero o conteúdo da fala dela, né? Várias, né? A estrutura, falta de... Os alunos vinham, chegavam sempre atrasados. Quando chovia, lagava tudo. Nós tínhamos uma sala velhinha lá do outro lado. Todo mundo tinha medo de ir. Porque era uma sala, diziam, que era assombrada, né? Onde a gente começou a colocar os outros alunos. Que foram crescendo, foi aumentando os alunos. E a gente foi adaptando. Até que a gente foi solicitar junto à prefeitura de que a gente precisaria de mais espaço físico. Então, aqui, mais espaço físico. Porque ela parou o raciocínio. Então, eu parei no raciocínio dela. Agora eu vou continuar. Então, eu já tenho dois blocos aqui. Vamos continuar. Repara que eu estou parando por raciocínio, tá? Então, eu quero ver o conteúdo da fala dela em função da pergunta. Sim. Aqui ela vai começar a fala dela sobre a estrutura. Vou um pouquinho para trás. Dividir. Essa parte aqui, não quero mais. Apaguei. Estão entendendo? Minha pergunta eu não quero. Então, eu já estou tirando. Ah, muito precária. Bem. A cozinha era 1,5 por 1,20. Onde só poderiam ficar as serventes e as merendeiras, né? E o refeitório era uma peça só também. Tinha uma mesa. Então, vinham turma por turma para merendar, porque não tinha como vir todos, né? E as salas também chovia. Era bem precário, né? E foi uma escola que foi construída pela comunidade, não pela prefeitura, né? É um projeto do City Floresta. Que um dos fundadores era o pai da professora que trabalhou conosco aqui, da Paulina. O senhor Arthur Rauba, que é o nome da rua onde eu moro. Então, eu vou parar aqui, dividir. Essa parte final aqui eu não quero. E essa fala dela aqui eu acho interessante para o começo. Então, eu já vou, arrasto, coloquei no começo. Porque eu vou botar um crédito assim, dificuldades. E ela vai contar as dificuldades. Entenderam a lógica? Agora vamos para a professora Giovana. Cliquei nela, agora a play. Barra de espaço. Ok. Meu nome é Giovana. Eu sou professora de língua portuguesa e também atuo como professora de currículo por atividade. Faz 23 anos que eu trabalho aqui na escola. Então, essa parte também não vou querer, né? Por que eu não quero, gente? Porque eu coloco no crédito. Eu sei que a primeira está aqui na escola há 31 anos, e a segunda há 23. Já está isso aqui no meu resumo. E como é que você vê em relação à comunidade aqui na escola? Aqui também, minha fala. Separei essa parte aqui, eu apago e aqui continuo. Eu acredito que a escola seja uma referência aqui para o bairro. Porque a única escola que tem aqui no bairro é uma escola de 41 anos, né? Então, ela ajudou a construir também essa história que a gente tem aqui no Sítio Floresta. E ela é uma referência, acho que muito positiva. O relacionamento que a gente tem com os alunos aqui e também com os pais, ele extrapola os limites dos muros da escola. E a gente acaba criando com ex-alunos e com a comunidade uma relação de amizade, uma relação de respeito, muitas vezes. Sua falha é boa. Então, eu vou dividir, tá? Vamos continuar. A gente tem aqui no Sítio Floresta. Dividir. Também tem um atalho aqui que é o M, que eu já apertei. Essa parte também é pergunta que não quero, tá apagando. Dividir o vídeo, o M. Então, pode também usar esse atalho aqui no teclado. O que eu acho interessante é quando a gente vê os nossos ex-alunos voltando para fazer estágio, para buscar, para fazer pesquisas na escola, muitas vezes para buscar ajuda da gente, né? Em alguns trabalhos, alguma coisa do ensino médio. Por exemplo, os nossos alunos que saíram daqui no ano de 2011, que foi quando nós começamos o projeto de produção de vídeo. Eles foram para o ensino médio numa escola do Estado, que trabalhava com as práticas integradas, né? E eles foram produzir vídeos lá. Tá. Vou parar aqui, foram produzir vídeo lá. Dividir. Ela continua a raciocínio, para não ficar muito grande essa parte. E eles já levaram essa ideia daqui. Então, muitas vezes eles voltaram aqui para nos entrevistar, até porque a temática deles era sobre a escola. Para nos entrevistar, para buscar orientações. E isso é muito gratificante para a gente. Tá. Essa aqui é a parte do entrevistar no Vubo Popular. Apertei M, essa parte que eu vou apagar. O projeto do festival surgiu em 2011, com uma turma de oitava série. E a gente conseguiu mexer com a comunidade, porque como era um projeto específico aqui da escola, era uma ideia nova, né? Nós já tínhamos trabalhado, a escola sempre buscou trabalhar, principalmente na parte de leituras. Nós sempre procuramos trabalhar integrado, né? Mas com o filme, era uma forma dos pais, além dos alunos, também dos pais se verem, verem os locais aqui do bairro, enxergar a rua, a casa. E depois desse trabalho de 2011, no final do ano, a comunidade veio para assistir os vídeos. O que eu percebo é um resgate da autoestima do local, que é muito interessante às vezes. Primeiro porque os alunos, depois disso, nós fomos também premiados com outro projeto de fotografia no Sétimo Festival de Arte, com fotografias que os alunos tiraram, fotografias artísticas, dos locais do bairro. Ok. Então, essa aqui eu falei que não queria, né? Então, pause, vou apagar. Então, percebam que eu tenho, então, agora estruturas das falas delas, já separadas, com os conteúdos que eu, Josias, achei interessante. Então, é por isso que o documentário é muito pessoal, porque como eu vou montar isso agora? Qual é a ordem que eu vou botar? Então, falar que o documentário é a realidade? Não é. É um recorte de um ponto de vista, do que o diretor fez, sobre um assunto. Ok, gente? Bem, esse vídeo está ficando longo, eu vou cortar por aqui, na próxima vídeo de hora eu vou editar esse vídeo e colocar alguns efeitos. Só para a gente ver que fazer documentário também é possível, é simples, mas tem que ter, como sempre, organização. Você tendo organização, você consegue. Ok, galera? Nos vemos daqui a pouco. Abraços!